Qualquer coisa, queria agradecer a vocês a moral que vocês me deram no primeiro vídeo lá, entendeu? E eu peço mais uma vez a vocês aí, né, que me ajudem aí, que dê essa moral Que eu vou dar um rolezinho simples, não vou ir voado, tá? Eu tô com a missão aí pra fazer, entendeu? Eu não vou falar porque eu quero que vocês revejam o vídeo, né? Como vocês estão vendo, eu tô aqui na barra, tá? Eu vou pro lado do recreio Então, gente, dá aquela moral, continua assistindo o meu vídeo aí Dá aquela moral lá, galera Dá um like lá e se inscreva no meu canal e compartilhe Valeu, galera, obrigado, um abraço É isso aí, galera Vou partir agora, tá? Espero que vocês gostem do meu canal Tô saindo agora, tô aqui na barra Dá aquela moral aí pra eu não tá podendo aí fazer o vídeo pra vocês E deixa eu explicar, gente Essa câmera aqui é uma câmera simples, não é o GoPro, não É uma câmera simples, então o áudio não fica muito legal Porque eu não coloquei o... Ai, gente, esqueci agora Eu não coloquei o microfone, entendeu? A câmera que eu bota aqui dentro é ocupada na máquina Né? Na câmera Então, o que acontece? É... O áudio não fica muito legal Mas por enquanto Né? Se eu quiser pra melhorar, vou tá podendo aí comprar o microfone aí Pra colocar, pra poder Transmitir pra vocês O áudio de boa qualidade, entendeu? E é isso aí Agora eu tô partindo aqui pro recreio Tá? É como eu falei Pra vocês continuarem assistindo o meu vídeo aí Entendeu? Me acompanhar Cada semana eu vou fazer um vídeo novo Dá aquela moral lá, galera É... Dá um like Dá um like Se inscreva no meu canal Dá aquela moral lá, galera Dá aquela moral que... Dá pena de vocês aí Pra tá fazendo esse vídeo pra vocês aí Valeu? E... É isso aí Vou fazer um retorno aqui Né? No esquema Entendeu? Gente, eu vou falar um pouco dessa moto Essa moto Pra quem não conhece Pra quem conhece Pra reforçar a ideia Essa aqui é uma XJ XJM 2012 Tá? É uma moto muito boa Tá? Só que é perigosa Perigosa demais Tem que saber tomar ela Certo? E... É o seguinte Em relação ao combustível Ela deve um pouco Tá? Mas tipo Tem que andar devagar Tem que tirar de giro Né? Não se dá Deu anos A moto Ela vai ser um pouco mais econômica Entendeu? Ela vai ser econômico um pouco Mas se você Esticar Seu cabeça É Aí você sabe Aí vai dois Terem esticado Um Marcado E ó Deixa eu falar pra vocês Essa moto É toda original Aí ó Toda original Toda original Vê se eu comprei ela É... O que acontece? Aí vocês me perguntam Pô, o instinto Tá no original Mas por que tá com esse valor esportivo? Vou explicar pra vocês O que acontece? É... Eu fiz um furo Na marmita Tá? Aqui embaixo Depois eu vou mostrar pra vocês Né? Eu fiz um furo embaixo Pra o barulho ficar esportivo Entendeu? E... E... Ficou Pra servir Ó o barulho Tá vendo? Tá show de bola Mas só que... Isso é desvantagem Né? Porque... Isso é negócio Sozinha Porque a poeira sobe Entendeu? O vento O vento Do cano Que é da marmita Ela... Quando você acelera Quando você acelera Ela joga o vento pra cima As chueiras Aí se chama sozinha Cara Aí Mas o barulho fica bonito Mas se eles tiver Vou trocar um câmera esportivo Vou trocar o retrovisor Vou dar uma olhando a bola Entendeu? É isso aí galera Me acompanha aí Espero que vocês gostem Da... Do meu rolê de hoje Né? Tô partindo agora pro recreio É isso aí Vamos ver o bota Tá vendo? Gente, essa roda Nossa O que você já fazia? É aqui gente Aqui não posso passar de 80 não Entendeu? Tem os hadares aqui No final No espadagem Entendeu? Então No semáforo tem os pardagens aqui Tá vendo? Não posso Passar de 80 Se não eu tomo multa Tem que respeitar também Lembrando galera Não se esqueça de se proteger Lavar a mão com o álcool Sempre Tá? É... Lavar a mão com o sabão Entendeu? Álcool em gel Sempre passar o álcool em gel Tá? É... Se você ficar álcool em gel Você lava o sabão, né? Já Agora E... E outra A máscara A máscara é muito importante Agora Vamos sair Sai pro trabalho Os motivos médicos Os motivos grandes Não sai do medo não Vamos respeitar aí galera Porque Essa doença está matando Essa virgem já está matando Está... Entendeu? É isso aí galera Cheguei aqui O pessoal aqui O vendedor Poxa, eu venho aqui pra isso galera Eu vou explicar pra vocês Eu venho aqui Eu fiz É... Dez máscara aqui pra doar Pros pessoal aqui Que trabalha no... Trabalha no... Trabalha no trânsito Entendeu? Trabalha no trânsito Aí vou aqui dar uma moral pra rapaziada Pega a mochilé rapazão E aí amigo, beleza? Vem aqui Deixar uma máscara pra você Valeu parceiro? Pra você usar Dá aquela moral Valeu? Aí tu vai lá no canal lá Eu estou gravando Valeu? Puxa e tu dá xj6 Valeu amigo? Bota a máscara aí Pra gente bater uma foto Bota a máscara aí Bom trabalho parceiro Deus te abençoe Valeu irmão? É isso aí parceiro Valeu É isso aí galera Gente Não há dinheiro Que me pague Que pague O prazer de poder Ajudar as pessoas Entendeu? Quem puder ajudar Poxa A gente te ajuda A gente te ajuda A gente te ajuda Mas se Deus quiser Com a ajuda de vocês aí Vocês vão dar aquela moral E eu vou poder Melhorar mais Tipo Poder dar uma cesta básica Quem sabe Então gente Não é muita mágica Mas De grão e grão É nesse papo Eu tenho certeza Que o rapaz Ficou muito feliz Entendeu? Ficou muito grato Né? Por essa moral Essa moral aí Entendeu? Essa aí Essa é minha missão Minha missão de hoje É Entendeu? Falar todos os sinais daqui E pessoal que te vai na rua Vendendo bala Entendeu? Vendendo Né? Vocês sabem Doce Aí eu vou estar podendo Ajudar eles aí Entendeu? O pouco que dá Né? Eu tenho certeza Que ele ficou feliz Ficou muito grato Pela moral E Não há dinheiro nenhum Que pague Entendeu? A felicidade desses pessoal Que estão precisando de ajuda Entendeu? Mais uma vez Eu venho reforçar Que eu venho cuidar O seguinte galera Pra poder ajudar Pou pouco Não importa Ajuda Entendeu? É O trânsito hoje Tá bem Rápido Né? Na verdade Não tem nem trânsito Aqui é a vaga de moto Ok? É só pra parar a moto O carro fica lá atrás E aí Não tem nem trânsito hoje É isso que pareça A matra pode ser tão barata A matra pode ser tão barata Mas tem gente que O senhor é grande É Tua situação que se encontra inocente Não tá podendo entrar a matra É e isso é triste né, entendeu, mas tô fazendo aí minha parte, entendeu, tô fazendo aí fazer minha parte, poder ajudar as pessoas, entendeu, eu também sei que eu tô ganhando isso, é o meu prazer de ver a presença das pessoas, entendeu, de serem ajudados, de atos, entendeu, é isso, então tem um amigo aqui ó, bom dia meu amigo, tudo bom, aí vem te achar uma máscara, tudo bem, pega aí, vai pegar pra você, pera aí, vem cá pô, te dá a máscara, pera aí quem vai pegar pra você, tá, o senhor tá bem? O senhor não pode ficar sem máscara não, meu jovem, tá perigoso, entendeu, tem que se cuidar, cara, valeu, coloca a máscara aí, tira a foto aí, valeu, coloca aí, coloca e tira a foto aí pra ver aí, pô, se plateja, valeu, obrigado amigão, valeu, bota aí com vocês, valeu, irmão, valeu, bota aí, galera, quero ninguém sem máscara, valeu, aí, meu camarada, bom dia, beleza, tudo bom, tô aqui distribuindo as máscaras aqui, valeu, tô na máscara, tudo bem, tô gravando aqui pro meu canal, valeu, pra dar uma moral aí, se puder chamar aquela moça ali, ó, cadê ela, aí, chega aí, chega aí, chega aí, aí, bota a máscara aí pra gente tirar uma foto, valeu, chega aí, chega aí, rapaziada, bom dia, amigo, tudo bom, tô aqui dando uma moral pra vocês, tá, tô deixando a máscara aí, coloca a máscara geral aí, eu posso bater uma foto com vocês? Pode, tá, galera, bate a foto, vou ler. Se puder ajudar vocês com outra coisa aí, vou fazer, valeu, irmão? Só dá uma melhorada que tá ruim pra geral, valeu? Não fica sem máscara vocês não, valeu? Se proteja aí, valeu? É, gente, infelizmente, o que é bom dura pouco, né? Tem que retornar agora pra casa, né, porque a máscara já acabou, mas graças a Deus aí, poxa, foi pouco, foi pouca máscara, mas o que importa é que eu consegui, né, é, ajudar, entendeu? Consegui ajudar com o fogo. É isso aí, gente, o exercício da XJ6, mais de uma vez eu reporto, gente, não querendo ser chata, mas poxa, se proteja, se usa máscara, entendeu? É, é isso aí, gente. Se cuida, se proteja, porque eles ficam matando. Uma coisa séria, uma coisa séria que eu não encontro ali. É, é isso aí, galera. Obrigado aí, espero que tenham gostado aí desse, meu segundo vídeo, tá? Obrigado mesmo. Mosquito da XJ6, dá aquela moral lá, galera. Se inscreva, é... Dá um like lá no meu canal, dá aquela moral. Se inscreva lá no meu canal, né? Fica sempre lá no meu canal lá, pra não poder estar postando mais vídeos lá, pra vocês verem. Obrigado, galera. Obrigado mesmo.